Não me leve a mal Não sou de me achar Gosto de viver de um jeito livre Sem desanimar nem entregar Sou alguém que tem um grande coração Difícil é, mas não posso desistir Eu não perdi o controle Só vivo do que sei Vou te dizer Não preciso de razão Eu sou assim Serei sempre assim Não importa agora o que aconteça Não vou parar de lutar Nunca vou fugir de um problema Vou enfrentar Como diz a voz que ouço dentro de mim Vou em frente e correr Ninguém vai me parar Não irei desistir de ir até o fim Se é certo ou errado Eu não vou me preocupar Sem me arrepender do que já fiz Tive pouco tempo pra fazer o que eu fiz Sou tão veloz Não sei como Vou parar É sempre assim Quando vou correr Essa é uma luta que nem todos vencem Ela foi feita pra mim Não irei parar Tenho que seguir até o final Eu não sei o que é certo ou errado Vou buscar respostas Minha força de vontade me faz sempre seguir Siga em frente no que sempre acreditar Não importa agora o que aconteça Não vou parar de lutar Nunca vou fugir de um problema Vou enfrentar Como diz a voz que ouço dentro de mim Vou em frente e correr Ninguém vai me parar Não irei desistir de ir até o fim Se é certo ou errado Eu não vou me preocupar Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL